Fala aí galera, Chapéu Espera aqui e eu sou o Dereck. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai trazer pra vocês o review do capítulo 862 de One Piece que você pode acompanhar na nossa parceira One Piece X, o link está na descrição. Já adiantando que teremos um capítulo maravilhoso pela frente, vem a capa com quatro lendas, né? Nosso Silver, nosso Gold, nosso Mito, nossa Lenda, Viva, Bug, lendário, junto com o Shanks, jogando um carteado e o Rei dos Piratas e seu imediato ali, ao lado, no navio, no Oro Jackson, que coisa, cara, que foda, que foda, e vem mangá melhor ainda pela frente. E a gente já volta com uma cena engraçadíssima, né? Que é o Jinbei usando ali o cartetritão dele, parravado pra dar tapa na cara do Luz pra ele acordar, que aparentemente desmaiou sua coisa com comida, sei lá. Achei bem engraçado, bem característico do Chapéu de Palha, dessa maneira avacalhada, tipo, em cima da hora e tal, as coisas acontecem. É muito interessante também pro desenrolar do capítulo, né? Pra rolar toda aquela tensão, aquele atraso, que o pano tá exatamente fechadinho no horário, né? Mas isso só contribui pras cenas maravilhosas que vão acontecer durante o capítulo. E aí chegamos na cena que termina o capítulo passado, onde a Pudin e o Sanji estão andando assim, em direção, bonitinho, ao altar. A gente vê o pensamento da Pudin sempre muito maléfica, falando, caralho, vou fuder esse maluco, vou dar um tiro na cabeça dele, vai ser demais. E o Sanji tá, ainda tá meio consciente ali, tá tipo assim, cara, calma. É, se mantém aí, calma, fica tranquilo que tu não pode tá apaixonado assim por ela, relaxa e tal. E vai ser engraçada. Engraçada aquele carão dele, demais. E logo em seguida o cozinheiro lá, o chefe, apresenta o bolo, né? Que é uma parada sensacional. Que é a apresentação? É, parece que ele faz o bolo, tipo, surgir, de uma poça de qualquer coisa. Eu pesquisei o nome dele, porque eu sabia que era um nome alemão, provavelmente vai significar alguma coisa. E Ströcsel é... Ströcsel. 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 É, aparentemente, uma mistura que é feita com sobremesa baseada em levedura. Então você pega levedura e massas paradas de lá, farinha, açúcar, manteiga, essas coisas, e bota na chapa. E aí você faz Ströcselkuchen. E Kuchen, pasme, é bolo. Então eu não gostei muito de untar todas as palavras pra fazer uma coisa só. E é só um detalhezinho interessante, porque o cara conhecido por fazer o bolo, também é tipo uma massa de bolo o nome dele, entendeu? E chapéu de palha é cultura. E aí, perante a presença do bolo, tá todo mundo muito feliz. A Big Mom fica com um colinho de coração, tá todo mundo felizão. Nossa, meu Deus, a Purim tá linda, nunca foi tão majestosa, não sei o que lá. Legal, todo mundo feliz. Mas o pensamento da Big Mom, logo após terminar essa exasperação dela, é... Vai começar o abate. Os Smokes estão fodidos. E aí a Purim percebe que ao seu redor as coisas não estão favoráveis. A Purim não, né? A Purim não. A Areijo percebe ao seu redor que as coisas não estão favoráveis. É, é muito interessante porque ali onde os Smokes estão sentados, a gente tá naquela resenha usual. Aí tá o Yon, eles falam, nossa, eu queria acabar com uma gatinha dessa. Só falando merda. E aí tá os... Eu não sei se é o Nijo ou o X. Acho que é o Nijo. É, acho que é o Nijo também. É, pensando, ai, que é que é mongoloide. Quer morrer. É, enfim, eles estão reforçando aquela parada que eu falei no último review sobre como eles não se sentiam muito malandros, né? Porque o Sanji foi o filhote vagabundo descartado, sacrificado, né? E talvez por isso isso crie uma vulnerabilidade maior na situação deles, porque eles estão rodeados de inimigos, a ponto de a galera tá olhando e já tinha, como, aquela intençãozinha de matar, né? Tem uma hora ali que a Big Mom tá fazendo um anúncio, que passa por umas caras. Eu tenho certeza que cada cara daquela ali, pum, sacava a pistola e furar ele e virar queijo suíço, os meus mocos. Mas tudo bem, enquanto a Areijo tá se preocupando lá, meu Deus do céu, Sanji, você tem que escapar, eu posso confiar no Luffy. O irmãozinho dela tá casando. O padre Quevedo ali, não vai te quebrar, não vai te quebrar, meu Deus do céu. Óbvio que é referência maravilhosa. É, e aí ele tá casando, o cara tá lá falando, ó, na saúde, na doença, na felicidade, na tristeza, aquele padrão de casamento. E aí o Sanji continua, caralho, meu Deus, uau, e a Purim, maléfica, malvada, cara, terror. É muito bom, né? Má, má. Porque eu amo, eu amo essa cena deles indo pro altar, porque tá o Sanji com a bolinha de pensamento dele, eu preciso controlar, ela é do mal, não sei o que, e tá Purim, tá logo, eu só quero te dar um tiro logo, não sei o que e tal, e é muito engraçado essa antítese de pensamento, porque o Sanji mesmo sabendo que a Purim é do mal, ele não consegue deixar de ser, como a mãe dele próprio falou, uma pessoa gentil e pura, né? Ele não tá conseguindo nutrir aquele ódio que a Purim mesma tá pra matar ele. E isso é muito legal, porque é feito no campo do pensamento, e o World of, né, com coisas que só na mídia dos quadrinhos, né, do mangá, podem ser feitas assim com mais clareza, desenha muito bem ali os balanzinhos de pensamento, com até as expressões deles, isso é muito, muito legal. Porque ele é galudo também, né? É, também, verdade. Mas ali no final, tipo, é uma parada muito mais que galudo, né? É, muito mais que galudo, a gente vai chegar lá. Paralelo a isso, o Luffy já acordou, tá correndo desesperado, tá cobrando dos outros, vamos lá rápido que a gente tá atrasado, a culpa toda é dele, mas esse é o capitão dos chapéus de palha, ele é incrível, e óbvio que vai dar merda. E aí o padre termina os votos pra unir o sagrado matrimônio, e aí nisso a gente corta rapidamente pro Katakuri, e ele já fala, ó, fodeu. A Pudin que tá caindo no chão, e o Sanji tá em pé, então, obviamente, deu merda, né, ele viu o futuro com a aqui da observação dele ultra-especificada. E obviamente deu merda também, porque o Capone, gangue-bege, vira e fala, merda, ele tá prevendo o futuro. Porra, né, era pra você ter prevido isso, seu... Previsto. Previsto? Seu... Porra! Caralho, previsto isso, previsto isso, era pra ter previsto isso. E aí, cara, todo mundo comentou, todo mundo. Mais de 15 mil pessoas que assistiram o review do capítulo até passado, viram e falaram assim, caralho, vai dar merda, né? Porque o Capone-bege é um idiota e não falou pra ninguém do Katakuri, ele já sabia do Katakuri, agora ele vira impressionado. Ele tá impressionado, ele fala, caralho, vai dar merda. Óbvio que vai dar merda. É muito idiota mesmo, né? A cena do véu é muito boa, porque a gente tem uma pequena construção de personagem, mas muito bem feita pelo Oda, porque quando o Sanji levanta o véu dela, né, ela já tá no modo full evil, né? Tipo, vou matar. E ela fala... A cara dela, ela tá meio abaixada assim, tá um sombreado, cara. Na moral, muito malvada. Muito malvada. E ela fala, agora você vai ser revelada no terceiro olho. Ela fala como se fosse a pior coisa do mundo. E o Sanji, inocente, gentil, doce, fala... Nossa, é muito lindo, que eu não pude evitar a não me sentir atraído por ele. A carinha dele. A carinha dele de gênio. Isso mata ela, né? Isso mata ela e provavelmente causa mais dor do que qualquer bala que perfura metal pode, porque isso já leva ela num flashback insano pra infância, entendeu? Ela sofrendo aquele bullying pesado, porque ela era esquisitona, tinha o terceiro olho e tal. E aí, como muitos dizem, às vezes você reprime a pessoa, às vezes você deixa ela mais violenta, né? E aí foi o caso da Puri, porque essa violência gerou uma violência dela querer matar ali a criançada da idade dela, né? Que praticava o bullying, né? Que praticava o bullying. É, não pratiquem o bullying. É muito sério, porque às vezes você não sabe o que a pessoa tá passando de verdade. Mesmo que ela esteja rindo, ela pode estar chorando por dentro. E você não sabe. Mas, enfim. Eu acho que foi mais uma maneira do Oda falar pra gente, que a família da Big Mom, mesmo que ela venha desse Totland, que é a ilha com todas as espécies e todo mundo vive junto e feliz, é tudo falso ainda na própria família. As pessoas podem ter suas diferenças e serem aceitas. Como é na sociedade hoje em dia, né? Vocês não param de querer discriminar ou coisa e tal pela pessoa ser diferente. Independente do que seja a diferença, porque esse é o movimento natural da sociedade, a exclusão dos que são opostos a você. É, e eu faço até uma pergunta. Quem nunca se sentiu um pouco o Pudim nesse exemplo que o Oda deu pra gente? Não sei você. Eu me senti tocado ali pela Pudim. Eu fiquei com peninha dela. Porque muitas coisas que acontecem com a gente no passado, é reflexo do que a gente é hoje. Na verdade, a grande maioria, né? E quando você trata do emocional, aquilo fica preso. E ela, como o Derek bem disse, reflete de maneira agressiva. Ela quer matar, ela tem pensamento negativo. Só que ela também é um ser humano. Ela tem que ter um lado bom. E quando o Sanji fala pra ela que aquilo é lindo, todo o passado dela é ressignificado naquele momento. Ela se sente viva. Ela se sente aceita pelo Sanji. E por isso que ela cai de joelho. Por isso que ela chora. Aquele choro dela foi um choro muito verdadeiro. Ele não foi nem aquele extrapolado, exagerado. Foi um choro contido. Tipo, eu tô sendo aceita pela primeira vez e eu não tô conseguindo entender isso. Porque nunca foi recorrente. Isso nunca aconteceu antes. E aí, ela tem um novo significado do que aconteceu. Ela fica paralisada com aquele choque emocional. E o Katakuri aproveita a situação pra tentar fuder tudo, dando um peteleco de jujuba. E aí, meu amigo, ele não contava com um haki da observação. Talvez tão bom quanto dele. Não sei. Será que rolará aquela batalha de haki da observação que vocês tanto querem, que a gente tanto quer, Katakuri contra a Sanji. Só sei que na hora que o Sanji joga a cabecinha pra trás, esquivando do... Que cena mitada, né? Que mito. Que mito, sério. Ele esquivou. A Ana matou o padre que ia pegar o tiro pra dar nele. Pegou a pistola pra dar um tiro nele. A ordem da Big Mom. Porque já tinha planejado isso. Caso desse ruim, é óbvio, né? Os caras tem um plano, tem um plano A, mas sempre tem um plano B ali, diferente do Capone Verde. Mas a Big Mom ficou nervosa. Óbvio, né? Eu gostaria mesmo de a matéria do Sanji com o Katakuri, sim. Porque seria um momento realmente de protagonismo dele. Mais do que só nessa questão emocional que ele teve agora no altar, que também pra mim já valeu muito, né? Pô, foi muito bonito. Às vezes a gente não parar pra pensar isso que a gente tá preso aqui nessa bolha, mas o que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado, é tudo convenção social, né? A nossa sociedade de essas coisas, inclusive, ela vai mudando com o tempo. que talvez 50 anos atrás, 50 anos atrás, se eu já soubesse que é errado, mas se eu tivesse positivado em certos países, em certos lugares que o negro pode usar um banheiro e o branco só pode usar outro banheiro. E aí, isso é o certo naquela época, entendeu? Então às vezes a gente tem que ter visões progressistas de fora da nossa caixinha pra entender como a humanidade pode evoluir e como essas coisas são mega relativas, entendeu? Talvez se a sociedade toda começa a usar neon, neon seja o máximo. Todo mundo tá de florescente na rua. Então talvez se todo mundo começa a andar com Chuquinha, Maria Chuquinha no cabelo e seja a nova moda dos homens, essa é a nova moda dos homens. Você não vai poder falar que coisa de gay, porque é a gente que diz essas coisas, entendeu? Então isso é muito interessante, porque a Puddy se sente aceita, como o Lipe disse, porque alguém falou que é bonito. E é isso que as pessoas precisam pra se aceitar às vezes. É só se sentir incluídas pelos outros. E é isso que muito que falta na compaixão e empatia das pessoas. Tipo se você é um otacão e não tem amigo otaku que vai no evento. Exato. Pois é, então você pode aprender com sange nesse capítulo. Se você conquistar uma garota, você descobre onde no âmago dela ela tem uma ferida, toca lá, ressignifica aquilo e dá uma beijoca na boca dela. Aí é só manipulação de sentimento, né, Líder? Tipo, ah, vou usar aqui os teus temores pra te pegar. Isso é meio errado, não é? Não faça isso. Essa é piada, eu acho. Ah. All around me are familiar faces worn out places worn out faces E aí, nessa situação rápida, né, eu falei que eu gostaria muito que o Katakuri lutasse contra o Sanji e eu quero que o Raki do Katakuri seja melhor que o Sanji, mas o Sanji, com a inteligência dele, Porque ele é poda. Porque ele é foda. Falei poda. Faça um movimento tão inesperado ou tão diferente que talvez pum, atravesse o Raki do Katakuri ou ele não possa fazer nada, mesmo prevendo. Uma talha de inteligência, não sei, talvez tipo, escudir um Diablo Jambo tão flamejante, tão brilhante que deu uma cegada no Katakuri e ele aproveita aquele momento. Ou então repetir o mesmo movimento duas vezes seguidas e o Katakuri vai falar é esse movimento, mas aí na hora ter algum tipo de twist bem leve que vá quebrar a previsão do Katakuri ou na arrobança dele. Tal como na luta clássico, as lutas de Naruto clássico, inteligência, gente. E falando em Naruto, a gente vê ali o pum, no último segundo, Katakuri, Katakuri, Raipa, o Katakuri, o Katakuri, o Katakuri, o Katakuri fala, caralho, a Big Mom pergunta pra ele, porque a gente percebe que o Katakuri tem o Raki melhor do que o da Big Mom, pelo menos na observação, e aí a Big Mom fala, caralho, o que tá acontecendo? O Katakuri, caralho, fudeu, eu não tô entendendo, não tem como eu fazer nada contra isso. E aí eu pensei que ia ser um Gear Force, modo Fusing gigante, tipo que ele lutou contra o Cracker, só que mais grandão, e passo aqui, com o meu nome de despertada. não, tudo bem, nisso eu tenho que falar que o amigo meu me deu. Vem a flautinha no âmbito já. Muito bom, né? A Brulê, aparentemente, fez um trocentos clones do Luffy, né? Pra causar a distração, e ele fez a entrada engraçada dele, cara, tá muito engraçada, tem clone comendo bolo, tem clone fazendo uma carinha mega esquisita, mega engraçada, enfim, eu achei muito boa essa entrada, e é um excelente fim pro capítulo, né? Porque aí mostra toda a loucura pandemônica que vai acontecer, e no próximo capítulo ele tem capa colorida. Capa colorida. Isso vai ser sempre show. Sempre bom, capa colorida, mas nada tão bom quanto o Luffy ali aparecendo, tem muita gente falando que isso pode ser o despertar da comandome do Luffy, é engraçado porque tem vários cachorrinhos, assim, são só uns animais ali, né, que se transformaram. Uma porra muito louca, tu percebeu? Não. O Luffy, ele tá com, pelo menos as caras que ele tá fazendo ali, naquela última página, de um animal, e aí tem tipo uns animalzinhos, assim, como se fosse uns, sei lá, olha pra cara do Luffy, tu vai ver que ele tá com várias caras de cachorro, de gato, de bicho assassino, macaco, e, cara, que entrada, muito irado. É isso, agora fudeu, Big Bull. Esse foi o capítulo 862 de One Piece, se você gostou, não esquece de dar aquele seu like, se você não é inscrito no canal, tem um chatelzinho aqui, ou aquele botão vermelho que você conhece, inscreva-se. Vai ter review hoje quinta, mas, na semana, vão ter mais itens, a gente tá tentando aumentar essa frequência aqui, até por isso que você tá gravando, eu escuto o tamanho. Então, não esqueça de se inscrever mesmo, checa a nossa parceira, o ApexCast, e também curta a nossa página no Facebook, que tá na descrição. Aliás, checa os nossos vídeos também. É isso, galera. Valeu! Isso foi realmente muito louco.